Luz que irradia, ilumina o olhar A tua lei é perfeita sim Vais reviver meu coração Gosto de festa a brotar em mim Só que passeia no azul deste céu Quem poderá se esconder de ti? Luz da medida, peso fiel Doces palavras, favos de mel Assim compreendo os teus mandamentos Senhor São meus amigos, meu sol, minha luz, meu calor Pois me protegem do mal Me abrigam no temporal Não há maior recompensa do que obedecer Tuas leis, o teu querer, tua palavra Sejam por isso agradáveis a ti Todas as minhas palavras E o que me vai no coração Encontre em ti toda aceitação Assim compreendo os teus mandamentos Senhor São meus amigos, meu sol, minha luz, meu calor Pois me protegem do mal Pois me protegem do mal Por isso agradáveis a ti Por isso agradáveis a ti Todas as minhas palavras E o que me vai no coração Encontre em ti toda aceitação E o que me vai no coração 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 Obrigado.